Uma palestra realizada no Centro Cultural foi desenvolvida por um grupo de voluntários e visou a prevenção contra as drogas. O objetivo é que as crianças e adolescentes evitam esse mal e nada melhor do que incentivar a escolher um bom caminho. Uma palestra, uma orientação, hoje ela é a melhor arma para combater esse tipo de crime. O conhecimento, a conversa, o diálogo é sempre uma boa forma para evitar esse mal e sempre essas informações começam em casa. Eu quero aproveitar a oportunidade para orientar os pais a conversar sobre esse assunto com os filhos em casa e também pedir o apoio das demais autoridades do município porque a gente para realizar um trabalho desse, a gente não consegue realizar sozinho. Precisa de um trabalho em conjunto, apoio das escolas, apoio das autoridades que eles abrem esse espaço para a gente porque o traficante, o pedófilo, quando ele vai para poder aliciar uma criança para o tráfico quando ele vai aliciar uma criança para a prostituição ele não passa pelos caminhos que a gente passa. A gente vai à Secretaria de Educação, vai às autoridades cabíveis, pede autorização para poder entrar. O traficante não, ele simplesmente, tanto o traficante como o pedófilo ele simplesmente chega e ocupa o espaço, se impõe e pronto, acabou. Então a gente conta com o apoio da comunidade, das autoridades para esse trabalho. Os adolescentes são alvos fáceis para começar no mundo das drogas e a orientação tem que ser intensificada. Essa faixa etária de adolescentes são aqueles que precisam de mais informação para poder se prevenir quanto ao uso de drogas, violência também, também se prevenir quanto ao abuso sexual. Então, assim, é muito importante para essa fase. Então, palestras como essa sempre ajudam nessa prevenção, não é mesmo? Com certeza, ajuda. É interessante, assim, que todas as escolas também se engajem nessa visão porque quando já são adultos, já é uma fase que já está toda comprometida. Então, agora essa fase é uma formação de opiniões, eles estão mudando o seu caráter. Então, é muito interessante, muito importante mesmo.